Aí pessoal, começou a andar agora Vou botar uma hiata no resumo ali pessoal Ó as panelas aqui Ó as panelas aqui, eu vou abrir pra você Minha terapécia, uma assíntonia Descobrir o ar, mais que o tempo pra nós Olha, o carro inusitado aqui, o TR é Bahia Sinceramente, tudo bem Tem que fazer essa evolução, tem que ter por mim Mas, sinceramente, o valor desse é tão irrisório Não entendi o que que veio Esse valor dá um pouco Olha ali no lado direito pessoal, o tamanho Feio não é feio, olha ali, na picareta ainda pessoal Pra abrir, cadê a retroescavadeira né Ó tudo na picareta pessoal Por isso eu falei que tem que ser mais ou menos umas 3 equipes Porque quando ele terminar de abrir o buraco ali Pode voltar e começar de novo Cadê a retroescavadeira pessoal Não dá conta não Olha aí ó, as panelas Serviço de recabeamento pessoal, na picareta É pessoal, só no... Só pro nordeste que você vê isso De forma positiva a atuação Que tá feio e feio hein pessoal Aqui já ficou bom, aí tá vendo Eu quis recabear a faixa do lado de lá e tal Tá trabalhando pessoal Mas demorou pra começar em primeiro lugar Segundo Demorou pra começar em primeiro lugar E segundo Do jeito que vai ali Até finalizar tudo isso daí E vai 2023 inteiro Aí provavelmente né Resumindo Tem que voltar pra trás de novo né Tá vendo aí pessoal Vai fazer aniversário Resumindo Até voltar de novo e... Horrível galera, horrível Felizmente Um relaxo né Quantos e quantos anos pessoal De abandono Por isso que tá desse jeito Se viesse fazendo a manutenção Não estaria desse jeito Eu esperava chegar num nível desse Olha aqui pra baixo tem mais Pessoal Tá vendo ó Sai de um e cai dentro do outro Não tem onde correr Tá vendo E o ignorante Tá ali na frente Ali, olha lá Por que que ele não saiu podando ali Não foi embora O que que aconteceu né Você vê que a ignorância É a cura do ser humano A falta de cura do ser humano A falta de cura do ser humano A falta de cura do ser humano